Oi, minhas arteiras e arteiros, tudo bom? Meu nome é Natália, aqui do ateliê Natália Armelim. E hoje eu trouxe, gente, uma comprinha que eu fiz na Shopee. Eu achei muito barato, tá? Sempre quis testar esse produto, só que eu achava ele super caro. E aí eu achei uma loja bem baratinha na Shopee. A única coisa que eu não gostei do vendedor é que ele tem a opção, gente, de fazer o programa de frete grátis da Shopee pra gente ter o frete grátis. Isso não é descontado dele, eu sei porque eu tenho loja. E ele não fez, então eu tive que pagar o frete, ou seja, mais frete do que produto, né? Com o frete grátis, ia ser bem baratinho mesmo, tá? Eu vou colocar as informações aqui na tela, pra vocês poderem ver quanto eu paguei, quando chegou, eu achei que foi muito rápido dos cabelos. Vem bem embalado, ó, em vários sacos. Bom, meninas, aqui, ó, o produto é esse, é uma tesoura elétrica. Eu não sei se vai pilha, se vai na força, tá? Bem. É pilha. É pilha. Tem que ver se eu tenho pra gente poder testar. É pilha. Aí, aqui dentro, vem, acho que é o manual, né, da Lenox. Gente, eu achei muito barato. E eu só comprei porque eu vi as avaliações e o pessoal tava testando e funcionava, tá? Então, só por isso que eu comprei. Aqui, ó, se apertar, ela não vai descer. Tá vendo que ele não desce aqui o negocinho? Ele parece uma lâmina de apontador mesmo, de criança, ó. Eu vou filmar de pertinho a hora que eu for testar. E a hora que você aperta aqui, começa a cortar aqui, ó, tá? Quando tá com a pilha, eu realmente achei que era de bateria, sei lá, alguma coisa assim. Não, é uma tinta. Bom, meninas, aqui, ó, tô com a minha tesoura. Isso aqui eu esqueci de mostrar antes, tá? Ele vem assim, ó, pra você colocar aqui. E ele tem uns risquinhos. Eu acredito que é pra você conseguir marcar a distância que você quer, ó, esse negócio que mexe, tá? Aí você só põe ele aqui. Ó. E aí consegue ter uma distância, né, que você quer cortar. Enfim, não sei se é muito útil. Vou abrir agora com vocês pra pôr a pilha. Eu já tava com uma pilha, ó, aqui você vai puxar pra cima. Ele já abre. Aqui, essa pilha aqui tá muito velha, então, eu já tinha até gravado esse vídeo, mas não ficou tão bom, porque a tesoura tava sem força por causa da pilha, né? Comprei uma nova, ó. Vai duas pilhas AA. Vou colocar aqui, pra gente ver se muda alguma coisa ou se ela é fraca mesmo, né? Porque se com a pilha nova ela continuar do mesmo jeito, aí eu não gostei tanto da tesoura, não. Ó, coloquei. Agora eu vou apertar pra gente ver. Nossa, outra coisa, gente. Bem mais forte. Até o barulho que ela faz ficou maior, tá? Agora eu vou pegar um pedaço de tecido, ela corta tecido e papel. Se você utilizar ela pra tecido, deixa só pra tecido. Porque se você utilizar em outro material, ela vai perdendo corte para tecido, tá? Então, tenha uma pra papel e uma pra tecido. É melhor colocar aqui. Puxa vida, hein? A sensação que eu tenho é igual quando você costura a primeira vez, que a máquina sai desinvestada e você não consegue controlar pra onde ela vai. Primeira vez que a gente costura é assim. E ela me dá essa sensação. Então, acredito que conforme a gente vai usando, a gente vai se adequando a ela. Ela não é muito boa, gente, pra cortar tecido no molde. Igual eu faço com a minha tesoura. Eu coloco o molde no tecido e venho aqui cortar. Por quê? Ela, você vai ter que fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Que ela tem essa parte aqui, ó. Teria que ser reto pra conseguir entrar. E não eu ter que fazer isso aqui. Então, ela não é feita para isso, tá? Eu acredito que ela vai ser boa pra mim cortar coisa reta. Por exemplo, a saia do vestido, que não tem molde, tá? Ou se eu desenhar, né? Eu vou testar aqui. Desenhar. Vou tentar desenhar aqui o negócio e cortar pra ver se a gente vai conseguir. Se tecido meu tá bem amassado, filho, não pode. Aquilo ali corta o dedo. Eu quero ver. Mas não pode. Você vai ver com o olho. Não, calmão. Ó, só vou fazer um negócio simples pra ver se a gente consegue cortar ela certinho no lugar, né? Eu achei que foi bem fácil controlar ela, tá? O tecido aqui tá amassado. Ó. Eu gostei, tá? Então, talvez se eu desenhar... Vamos tentar um círculo? Uma parte arredondada pra gente ver. Né? Eu gostei bastante. O arredondado é um pouco mais difícil. Até porque meu tecido tá bem amassado, né? Mas, ó. Achei legal, tá? Gostei dela. Ela é bem forte com a pilha nova. Eu não sei quanto tempo vai durar essa pilha, porque tem alguns aparelhos que consomem tanta pilha que nem compensa usar, né? Isso aí é só ao longo do tempo que eu vou poder falar pra vocês. Agora eu vou testar num pedaço de papel. Essa é minha, né, gente? Então, se ela perder o corte, não tem problema, tá? Eu tô aqui pra testar o produto mesmo pra vocês, tá? Eu vou tentar tirar só um nome pra mim, ver se eu consigo controlar ela. Foi de boa. Gostei. Mas, sei lá. Vamos ver se ela é mais rápida do que uma tesoura. Ela é mais rápida, mas pra você ter o controle dela, gente, é um pouquinho mais difícil, tá? Cortar reto, por exemplo. Deixa eu tentar usar com esse negócio aqui. Enfim, gente, no geral eu gostei dela, tá? Assim, se ela é prática ou não pra uso, eu vou ver no dia a dia usando ela. Então, conforme eu for usando ela nos vídeos, aí eu vou deixando aqui pra vocês, tá? Uma coisa que eu não gosto de fazer é utilizar minhas tesouras pra todo tipo de tecido. Eu tenho uma tesoura pra cada tipo. Essa daqui, ela corta tricoline. E se eu for cortar um moletom com essa daqui, ela vai engasgar. O tricoline, ela já corta melhor, ó. Tá vendo bem? Essa tesoura aqui, ela não tem distinção de, ai, porque essa aqui é de tricoline e essa é de tecido grosso. Não, mas porque eu sempre comecei a usar ela pra tecido grosso, então, parece que a tesoura meio que acostuma com isso, tá? Igual se eu usar essa tesoura pra papel, ela não vai ficar mais boa pra tricoline. Inclusive, eu fiz isso, esses tempos atrás, pra cortar molde e ela já tá ficando ruim pra tricoline. Então, não façam isso, tá? Eu tô querendo comprar uma tesoura que eu vi na Shopee também, gente. Que ela pega e ela vem um amolador de tesoura junto, pra mim amolar essas aqui, pra ver se funciona, né? Comenta aqui se você gosta desse tipo de vídeo, que daí eu compro pra vocês verem. Então, é isso, minha resenha, se você ficou com alguma dúvida, tá? Sobre o peso dela, com a pilha ela fica bem mais pesada. E ela é mais pesada do que uma tesoura normal, tá? Ela dá uma pendida aqui por causa da pilha, né? Mas nada que me atrapalhou, assim, de segurar, não dói a mão. Eu achei bem confortável aqui, ó, o jeito que ela faz, né? E é isso, gente. Comenta aqui se você gostou, o precinho dela é bem legal. E eu vou deixar o link do vendedor aqui na Shopee, tá bom? Aliás, da Shopee aqui na descrição. Eu achei que chegou bem rápido, tá? E o produto é muito bom.